Gol no começo garante vitória do Internacional, mas o time não esquece o que aconteceu no último episódio. Apesar de uma grande estreia de Krakenel quase fazendo gol de bike, um olímpico e fazendo da vitória, o time ainda tinha uma decisão. Era a decisão das oitavas de final da Libertadores. Chegamos a levar a partida para os pênaltis, Krakenel marcou o dele, mas o nosso goleiro não defendeu um pênalti sequer. E o Internacional acabou sendo eliminado da Libertadores. E no episódio de hoje a gente já está remando, correndo atrás para chegarmos à próxima vaga de liberta. E quem sabe conquistar o título para o Inter, que não acontece no Brasileirão desde 1979. Para tal feito acontecer, já estamos aí na primeira rodada do retorno encarando o furacão. Temos o Red Bull, o Bragantino e ainda o Coxa. Ah, detalhe, tem anúncio do prêmio de melhor jogador da Europa e Krakenel concorre, mesmo estando no Brasil. Já que uma parte da temporada a gente encerrou ela toda, aliás, lá no futebol europeu. E teremos o Botafogo também e a janela vai fechando. Naquele climão, o estádio aí da Arena da Baixada, aliás, um dos mais de mil estádios presentes nesse Super Pet para PES 2021. E se você quer curtir essa vibe toda, tendo mais de 20 narradores brasileiros diferentes para você ir trocando a hora que você quiser. E ainda mais de 16 mil faces, todas em 3D, com gráficos em 4K, com mais de mil estádios. É só aqui, ó. Link na descrição, o Google's Pet, o melhor pet da história já feito aí para a PES 2021. Totalmente 100% atualizado. Estamos aqui no episódio 102, por isso está diferente, né? As transferências vão acontecendo, aliás, são mais de 100 episódios, por isso também está o Brasileirão Açaí. Mas a nova versão 5.0 é o Brasileirão Betano, todos os placares, tudo atualizadaço. E para a galera dos consoles, tem o melhor option file do Brasil, que atualiza tudo que o console suporta e deixa o seu game muito lindo. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram, que eu te ajudo a escolher. E também, os jogos estão na descrição, caso você não os tenha. Ataque aí é do Furacão, jogando em casa. Obviamente, o time deles é muito forte, mas a gente chega aqui, mano, para tentar surpreender. E olha só essa jogada de voleio deles. Vamos, Inter. Passa Krakenel, já pedindo essa. Chamou na tabelinha com Valencia. Ah, ô Valencia! Na frente, assim, tu tá de sacanagem. Tem um goleiro ali. Mais uma, hein? Mais uma, Colorado. Krakenel aparece. Dominou no talentinho. Ajeitou ali no Alan Patrick. Vem, 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 vem. Bola para o Krakenel! Golaço! Foi gol! Chama o VAR! Chama o VAR! Chama o VAR que foi gol, mano. Eu não aceito. Eu não aceito falar que não foi gol. O gol Puskas. O gol mais lindo da carreira de Krakenel. Não é possível, vai, que essa bola não entrou. Olha aí! Olha a bicicleta! Meu pai sagrado bateu no travessão que ficou dentro do gol. Ah, não é possível, vem. Ah, meu pai sagrado. Não foi. Bom, metade da bola passou para o gol, mas não toda. Tem que ser toda. Isso aí, mano, é uma injustiça gigantesca. Rapaziada, na visão do Krakenel, olha só o que ele fez, mano. Zagueiro atrapalhando de cá, de lá. Ele meteu uma bicicleta, um voleio, uma jogada de jiu-jitsu. Chame do jeito que quiser. É, mas essa bola não foi na rede. O VAR checou o lance. Ela explode ali em cima da linha. Ah, meu pai sagrado. Por quê? Por quê? Ah, eu tinha que ter feito esse gol. Bora, Colorado. Vamos acreditar nessa vitória. Krakenel de cabeça. Passa triscando a trave direita do goleirão do Furacão. Vai, time. Boa bola. Thiago Heleno ali quase quebra a perna do Krakenel. Ainda bem que não acerta. E tem lance ali. Vamos correr para a grande área. Mas o que ele pensou da vida? Ele perdeu a jogada toda. Tem bola, tem bola nas costas do Fernandinho. Quebrou o Krakenel. Fernandinho é malvadinho, né, cara? Poderia pintar um cartão amarelo para ele. A gente já estava lá na frente. Ele chegou atropelando o Kraken com tudo. É uma bola que pode até tentar surpreender. Krakenel 86 na batida. Eu mando para a área o quê? Ah, vou mandar para a área, né? Bater ali está meio que sem ângulo. Vem o Krakenel. Bateu na segunda. A Travescora está com o Colorado. É só para a nossa. Meu Deus do céu. Mandou longe. Mas o Krakenel ainda domina. Tem passagem ali. Fernandinho marcou errado. Bola cruzada na mão do goleiro. Seria lindo se fosse um a zero com aquele golaço que a gente estava metendo. Mas ficou realmente no empate. Lesander Chambers. Estamos ao vivo para mais um jogo do Brasileiro. 21ª rodada Red Bull Bragantino aqui no Beira Rio. Eu sou muito mais Inter. A gente vai jogar demais. Vamos lá. Concentração porque a gente está ficando fora do G6, né? Por enquanto fora da próxima Libertadores. Só alcançando uma vaguinha de Sul-Americana. Aí disparou. Estou contigo. No calcanharzinho o Krakenel. Só a gente solta aquela batida. E não tem como perder, mano. É gol do Internacional. Gol dele. Gol de Krakenel. Na jogada ali fácil, né? Olha só como está nublado, velho. Isso aqui é só no Google's Pet, irmão. É aquela fumaça que a torcida faz festa com fogos de artifício antes do jogo. E que deixa o gramado todo embaçado. Daqui a pouco vocês vão ver que isso aqui vai sumir. É impressionante o trabalho que os caras fazem. E o Inter já responde, aliás, né? O Inter não. O Red Bull Bragantino. Bem jogado ali. Está de fora da área. Soltou o Trabuco. E mandou para longe. Fez um beicinho ainda. Fez careta. Bora, time. Se manda. Se manda que eu estou contigo. Cavadinha para o Krakenel pegar de primeira. Sensacional o goleiro do Red Bull. Mas dá uma ajeitada nessa bola. É cara, mano, de talento, né? Para dar esse passe de cavadinha estilo futsal. O Krakenel chegou pegando na veia. E o goleirão estava muito, mas muito bom. Espertinho. Bola cruzada aí do Kraken. Vai pintar o segundo. Afastou a defesa. A sobra é nossa. É com o Krakenel. Ajeitou, pintou. Levou vantagem. Soltou a bomba. E pode voltar o lance que tem falta em cima de Krakenel. O moleque já pediu para bater essa danada, hein? Vamos tentar caprichar. Vem, Krakenel. No talentinho. Cheia de curva. Vocês viram que a hora que fui bater, a câmera mudou um pouquinho, né? Eu, sem querer, já tinha puxado para o lado e matou, né? A curva foi muito para o meio, para a mão do goleiro. Mas tem mais Inter. Ener Valencia esticou para o Kraken. Vai chegar antes. Chegou. Chegou. Olhou para trás. Rolou. Faz e me abraça, Ener Valencia. É gol do Internacional. 2 a 0. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais Inter. Bola para o Valencia. Vai pintar o terceiro. Que isso? Goleiraço, mano. Mais jogada aí do Inter. Está terminando o jogo. Não tem acréscimo. Só vai deixar esse lance. Bola. Hum. Dominei de joelho, velho. De joelho não. Foi mais de canela do que de qualquer coisa. Mas não importa. A gente vence mais uma aí no Brasileirão. E dá uma ligada no Couto Pereira aqui no Alto da Glória. Estádio do Coxa. Vamos para dentro deles. É o líder do campeonato. E o Inter está o quê? Está sequinho, mano. Sequinho para encostar nessa liderança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem bola, aqui tem bola no esquema. Crack, fechou e guardou. Sai para o abraço. É gol do Internacional dele. Crack, crack. É Cracknel. É do Internacional, rapaziada. Jogadinha de início de jogo. Crack fechando. Estilo centroavante, né? Mas como a gente é ponta direita, a gente está um pouquinho mais deslocado. E chegamos antes do próprio atacante. Chegou atrasado na bola. Está na rede. E aí tem jogada do Curitiba nesse lance. Ajeitando. Olha só o calcanhar. Girou com 15 jogadores do Inter. O cara conseguiu achar um espaço para bater. Mais uma bola ali tirada pela nossa defesa. Vamos pegar a sobra, hein? Se caprichar ali vai dar um bom contra-ataque. O Crack dispara. Pediu na frente. Segura o homem. Segura o homem. Vamos, Crack. O goleiro saiu. Cavou. Para fora, mano. O goleiro veio quente. Dava tudo para sair o gol, velho. Tudo, tudo. Falei, vou meter uma cavada, né? O goleiro chegou. E se fosse na direção do gol, era um abraço. Não dava para o goleiro. Mas, Colorado, o jogo está lá e cá. O Curitiba também atacando. Está maneiro, hein? Vamos, Crack. Já pediu do jeito que ele gosta de bicicleta. Uma hora a gente vai fazer, irmão. Uma hora a gente vai fazer. Olha o lance de novo. O movimento. Como a gente ficou bom para fazer esse movimento de tanto treinar ao longo da carreira. Estamos acertando todas. Tem mais jogada, rapaziada. Tem bola lançada ali no esqueminha. Último lance da primeira etapa. O que esse maluco vai fazer? Ele vai perder a bola. Ficou ciscando até perder. Vamos, Crack. Mete aquele calcanhar ali, time. Vai, vai. Sai em velocidade que é agora. É agora. Bate para o gol. Bate em cima da defesa. Bora, Crack. Ganhou essa. Soltou o tapa ali no camisa 6. Só manda o calcanhar. E vamos para cima. Vai, Crack. Dá aquela penteagem. Ajeitou. Limpou. Bonito. Bateu no cantinho. E espalma o goleiro do Coxa. Grande jogada do Pica Pau Nel. Ele partiu para dentro. Deu uma penteadinha. Ajeitou. Tirou o capitão do Coxa. E soltou uma pedrada. Mas o goleiro estava bem. Vamos meter essa na baguncinha ali. Crack Nel. Cruzamento perigoso. O goleiro sai de soco. Sobra todinha nossa. Estou livre. Livre, leve e solto. Bora para dentro. Bora para cima, Crack. Botou na velocidade. Linha de fundo. Chegou. Olhou. Rolou para trás. Enervalência. E aí tem que sofrer, né, velho? Olha só o que aconteceu. Tiro de meta do goleiro deles. A nossa defesa abriu toda. O atacante chegou. Bateu. E empatou o jogo para o Curitiba. Depois da gente quase fazer o segundo. Curitiba tem mais uma chance para virar o jogo. Bateu para o goleiro defender. E já vem de resposta o Inter. Cruzamento fatiado ali foi horroroso. A sobra é nossa ainda. Estou contigo, irmão. Ah, ele não toca, mano. Ah, ele vai até perder. Fim de papo. Curitiba arranca o empate no finalzinho. E a gente deixa escapar essa chance de encostar nos caras. E agora o anúncio do melhor jogador do futebol europeu, Crack Nel, na disputa. Mas deram para Luiz Vazquez. Ah, está tirando. Em segundo ficou o Mbappé. Em terceiro aquele cara, o Kivara. O Kivara em terceiro. E esse nome que eu falo é meio estranho, né? Pega mal. Mas é isso. O cara do Underlet conseguiu ser o melhor do mundo. Da Europa, pelo menos. Vamos lá então, hein, manos. Mais um jogo agora diante do Botafogo. É no Beira Rio. E tu sabe. Jogar em casa aqui, pelas nossas pretensões de até sonhar com o título. É vencer e vencer. Não pode nem imaginar num tropeço. E vamos. Bora. Crack Nel, tabelinha. Na hora de girar, caiu ali. Tentou simular um pênalti, mas realmente não foi. Vai dominando o garoto. O Kaique está acompanhando. O Crack Nel vai ligando o turbo. Marcação. Chega junto, moleque. Só ameaça. Segura essa. Vamos para cima. Faz uma graça ali. Olha para o meio. Dá o tapa. O Inter pressiona. Estou passando. Olhou. Devolveu. Bati para o gol. Bati para o gol. Ele bate. Vem na sobra mais um chute. E o goleirão estava ali ligado. Sobrança de escanteio. Vem fechadinha. Tirou a defesa do Botafogo. Na sobra aí com o Matheus Ponte. Crack Nel. Defesa do Botafogo não, né? Quem tirou foi a defesa do Inter. Crack Nel sem opção de jogo. Finalmente apareceu um ali. E vamos. Vamos tabelando. Bota na frente. Leva vantagem no lance. O Inter está chegando. Vem o chutaço. O que é isso? Carimbo. A trave do goleirão do Botafogo. E tudo graças a nossa reperada lá na defesa. E saindo organizando o lance. Tem mais Inter. O time está bem, rapaziada. O time está bem. Bola no Crack. Ajeitou. Puxou para a perna direita. Aí mandou longe. Vai, time. A gente está jogando em casa, velho. Vamos para frente. Os caras estão ali, mano. Pensando na jogada. Vai rápido. Desce. Olha o passe. Olha o passe, cara. Sinceramente. O time está de brincadeira. Vai acabar o jogo desse jeito. Três minutos de acréscimo. Podemos ter mais esse lance. Cracknell dispara. Domina essa garota. Espera a marcação. Soltou o tapa ali na moral. Tem espaço. Dá para caprichar, hein. Dá para caprichar. Cracknell pediu. Ele mandou. Bateu para o gol. Podia mandar rasteiro, né. Mas eles sabem que a gente gosta dessa jogada. Aí mandam a meia altura. Mais um tropeço. Ah, não acredito. Bate essa lateral ali. Vamos acompanhar a jogada. Passou o Cracknell. Agora é do jeito que tu gosta. Cortou para dentro. Caprichou no chute. Ele é travado pelo Caetano. É escanteio colorado. O Inter começa melhor. Começa pressionando aí o Corinthians. Vem Cracknell na batida. Meteu essa ali. Defesa cortando. Sobrando ainda com a gente. Vamos ver qual é dessa. Será que gira? Vou dar a opção aqui de fora. Capricha, Crack. Que ajeitou, puxou. Falta nele, mano. O cara chegou me derrubando. Ah, nem atingiu a bola. É, o Varro, o árbitro aí, né. Então mais para o Corinthians. E vem, é o apito amigo, cara. Não tem como. Pode ter uma chance ainda no primeiro tempo. Vamos dar a opção, ó. Passei, demorou pra caramba. Esperou ficar impedido. Vou encostar de novo. Tua, Crack. Ajeita, garoto. Tocou na entrada da grande área. E o lance é bom. Devolução pro Crack. Vai carimbar que é top. Prepara o canudo. Tenta girar. Eu tentei ajeitar pra canhota. E foi falta em cima do moleque. Atropelado ali. A gente vai ter essa bola parada. E daí, Cracknell costuma castigar, hein. Dali ele castiga. Na canhotinha ainda. Esquece, mano. Esquece. Canhotinha do Crack. Vai na bola. Vai na batida. Moleque preparou. E guardou. É gol do Internacional. O gol dele. Cracknell. Cobrança de falta. Cheia de curva. Cheia de veneno. Mas ela foi igual uma cascavel ali. De tanto veneno. O goleiro não pega. É isso, mano. Tem mais uma pro Inter. Vener Valencia deixou ela passar. Cracknell vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Chegou. Chegou. Vem pra cima. Vai. Faz um pênalti aí pra ajudar nós. Ajuda a gente. Vem, Crack. Tentou ajeitar aí pra alguém. Mas segurei demais, né. Fui muito fominha nesse lance. Vamos ficar aqui no esquema. De repente um contra-ataque, hein. Tira ali. Defesa. Goleirão sensacional. E no rebote. O Corinthians empata. Gol desse malandro aí, ó. Matheus Araújo. Vai, time. Vai, time. Vai. Vamos lá, Crack. Esperou aqui. Bola na medida. Capricha. Bate não. Volta. Volta. Tô contigo. Ajeita pro pai. Ajeita pro Crack. Ajeita pro Crack. E não. Ave Maria. Chega de graça, véi. Por que não acertou esse passe? Eu tô do lado dele. A um metro. Vamos, vamos, vamos. Crack. Se desvincula da marcação. Já tocou pro Enner Valencia na cara do goleiro. E ele salva o Corinthians. Bola aí do Crack. Né? É o sensacional, né, rapaziada? Vamos mandar essa na baguncinha. Vem ali no clima. Tira a defesa. A sobra tem que ser nossa. E é todinha nossa. Bola pro Crack. Já girou. Renato Santos. Foi falta. Mas seguiu. Deu vantagem ao Juizão. Moleque já vem pra dentro. Marcação tá ali. Quem é que vem? Sai. Aparece. Boa inversão. Vem a batida de primeira. Explodiu na defesa. Vai sobrar com a gente ainda. Não vai sair, cara. Pelo amor de Deus. Essa bola não sai. Mas tá com o Inter. Cracknell. Meteu o tapa ali. Não faz. Meu pai sagrado. Caraca, mano. Esse gol não sai. O Juiz volta o lance. Marca a falta aí, né? Tinha dado a vantagem. Vamos caprichar, Cracknell. Bate ela direta pro gol. Garoto. Na rede. Do lado de fora. Pegamos mal. Tem mais Inter. Vamos acreditar. O Crack tá aí, mano. Já dominando. Já tocando essa bola pro meio. Valência. Acabou mandando ali no contrapé. Mas ainda funcionou pra gente. Dá vantagem. Dá vantagem. Isso. Vai, Crack. Rolou pra entrar. Ah, errei o passe, mano. Eu errei. Cracknell aí, malandro. Esperou o contato pra acabar essa falta quando ele ia tirar do Biro. E a gente tem uma cobrança, né? Pode ter mais uma chance. Vamos bater ela curtinha aqui. Já vem com o pai. Já vai passando ali. Cracknell na linha de fundo. Marcação dá uma apertada. Tem dois. Até o Yuri Alberto voltando. O lance é esse. A jogada é essa. Parou na canhota. Ah, tá no pé da trave. E acaba o jogo na Neuquímica. Cracknell quase marco da vitória no último lance. É isso. E agora na 24ª rodada, a gente tá na 6ª posição, a 7ª da liderança. Mas muito próximo de ficar fora da próxima Libertadores, né? Vai ser até o limite. O Corinthians tá na zona do rebaixamento. E a gente, na verdade, deixou escapar dois pontos com essa bola do último jogo, do último lance. Vamos lá então, hein? Cês gostam de episódio longo, né? Cês gostam de um longo episódio. Então é por isso que a gente já tá aqui no 6º jogo encarando o Vasco da Gama. Sem lançamento ali, o Cracknell já tá chegando. Ih, ih! Ah, mano! Pegou, cara! Como que a gente não conseguiu desarmar esse zagueiro? Trabalha essa aí, Inter. Tô contigo na passagem. Cracknell chegou de frente. Soltou o canudo. A trave e o Crack. Hoje ela não tá do nosso lado, véi. Desde quando a gente veio pro Inter, né? Teve o gol Puskas lá que a bola bateu no travessão e não entrou. E agora mais esse drama. Vai mais uma. Vai lá, Crack. Nossa, tenta ali. Valeu na vontade e no carrinho a gente trava. O lance sobrou. Cracknell defendeu de novo. Ah, mano! Caraca! A gente tá jogando demais. A gente tá se esforçando. Tá mostrando uma vontade absurda. Mas tá dando azar também. Vai, Crack. Vai, Crack. Ajeita. Tenta botar ali na frente. Dá aquele tapa maroto. Gira. E perde. Mais uma Inter. Vamos lá. Juizão vai deixar mais esse ataque. Crack. Nossa! Derrubaram o moleque ali sem bola. E esse chutaço de novo. Só deu Inter no primeiro tempo. Mas a gente não conseguiu meter bola na rede. E pra piorar a situação no início do segundo tempo. Jogada pro Vasco. Olha aí, cara. Cruzamento com 10 jogadores do Inter. Ninguém sobe. E o Vasco mete um a zero. Valência botou na frente. Crack, né? E o Tombo a frente do Valência. Pra buscar esse gol do empate. É do Internacional. Foi mal, Valência. Mas... Cara, foi uma coisa boa, né? Tomei a bola dele ali. Saiu o gol nosso. O moleque domina essa no talento. Tenta sair ali. Marcação vem. Vamos pressionar pra tomar essa bola, hein? Teve que recuar pro goleiro e batidão lá pra frente. Mais Inter. Ener Valência. Ô, Valência. Vamos tocar uma bola aí, né, irmão? Uma pelo menos. O cara quer chutar toda hora. Do jeito que vem ele manda pro gol. Olha lá, Cracknell. Caprichou. Bola levantada. De cabeça, ô, Valência. Já estamos chegando aí nos 40. Aqui, Cracknell pediu essa. Já mandou pro meio campo. É pro Inter trabalhar. Tô sozinho, cara. Ô, Valência de novo, mano. Não tem condição. Ele não toca a bola, véi. Ele só quer fazer gol. Pode ser agora o Cracknell tava impedido. Eu não pedi a bola porque eu tava impedido. Saiu o gol da virada do Internacional. Pedro Henrique. Só vai. E, cara, obviamente o Pedro Henrique tá no Corinthians há um tempo. Mas a gente tá no episódio 103. Por isso, né, quando a gente iniciou há muitos meses atrás, ele ainda era jogador do Inter. Cracknell vem rabiscando aqui. A marcação tá em cima. O Crack tenta mais um drible. Fim de papo. Deu o Internacional. Voltamos a vencer. E uma virada, né, moleque? E com essa vitória, cara, subimos aí pra quinta posição. Colamos no Vasco. Agora só no saldo de gols. E olhando pra trás, ó. Situação aí do Botafogo. Vitória, Cruzeiro e Criciúma. Tá dramática. O Corinthians venceu e deu uma desafogada aí da zona. Seguimos com 94 de over. E já estamos na 26ª rodada. Olhando a artilharia aí do brasileiro. 17 gols. O Henrique disparado, né. A gente começou antes dele ir pro Real Madrid. E o Cracknell em 15º já com 6 gols. A gente chegou, mano. Já praticamente no segundo turno. Estamos jogando demais. Mano, o primeiro link na descrição tem uma lista completa dos melhores patches, option files e jogos pra você se divertir com seu game de futebol 100% atualizado. E, obviamente, tem esse super patch pra PES 2021. É o mais completo do mercado. O único que possui mais de uma narração diferente. E que, no total, são 20. Não é tipo duas, três narrações. São 20. E ainda possui mais faces que qualquer um. 16 mil, mais de mil estádios. É absurdo, né, cara. O que eu vou ficar falando além disso? Eu tô jogando uma atualização antes. Porque eu tô terminando essa série. Pra depois começar na 5.0. Que é a mais atual e completa de todas. Dá um confere aí. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima. E até a próxima.